Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Podcast Notícias. Quer ficar sabendo tudo o que acontece por aí? Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Os festejos de Neymar no Brasil seguem agitados. Mangarativa que o diga. Os hotéis da cidade, principalmente os que estão localizados próximo ao condomínio Porto Belo, onde fica a mansão do jogador, estão movimentadíssimos. Desde quinta-feira não para de chegar gente para a festa que o craque está dando neste final de semana por lá. Na noite de sexta-feira rolou a primeira comemoração e com a presença de várias modelos e influenciadoras digitais, muitas delas vindo de Santa Catarina, onde Neymar esteve na semana passada organizando um festão por lá, São Paulo e Espírito Santo. Como Emily Bellum, a mesma que Ney trouxe para a final da Copa América e com quem ele apareceu comemorando o vice do Brasil brindando com cachaça. Também estava presente a modelo catarinense Andressa Nazário, com quem o jogador apareceu dançando num vídeo essa semana, a música Não, Não Vou, hit da cantora Mari Fernandes. A festa foi até o começo da manhã deste sábado, como mostram alguns registros postados pelos convidados. Não há registro de foto da festa, porque como se sabe, celulares são proibidos, mas no esquenta para o agito algumas convidadas postaram fotos arrumadíssimas e marcando a localização. As comemorações seguem hoje por lá e parece que o fim de semana vai ser mesmo bem agitado em Mangaratiba. E vale lembrar que desde que chegou ao Brasil para disputar a final da Copa América contra a Argentina, em meio à pandemia do Covid-19, Neymar tem dado várias festas. A primeira foi em sua mansão no Guarujá, no litoral paulista, e depois um festão com o tema Las Vegas em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E esse foi o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Tchau e até o próximo vídeo!